Senhoras e senhores, meninos e meninas, a noite está só alcançando e o feeling só aumentando. Atenção, preparem-se, caminhem. Oi amigas, recebi uma ligação do Black Femme, que hoje vai bater o beat. Vamos sentir amigas. Ninguém os fome, irmão. Os drones também estão voando. Eu disse que o molequente. O baio de manas. Black Femme, o sound. Esses dois falam mais, português diz o já sei. O teu livro tipo Johnson, fala mais e põe qual a cena. Sinto o boy tipo Messi, se quer a perder, venha nessa. Venha com essa cara de trezinha. No, 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 no. De longa, no vacila, só fazenda, quero dar uma nova cama nova. Fala mal, neva, neva. Mando cala com a mochboto. Veste o boy bochalito. Mas esse boy por Ronaldo. Quando a exceção do motimi, faço isso tipo motimi. Tamo a vi, tamo na quebrada, a curtir, tipo como os bradas. Eles me fazem isso, eu tipo, não sou nativo. Uma brada, te digo uma brada. Yo, brada. Eu te digo agora, irmão, brada. Recebo isso ao dobro. Partilho os pratos como os putos. Faço beat tipo lei, nizzi. Essas niggas já não tão busy, fulim, mola lá no banco, izzi. Meu selo sempre toca hey, pequena cena, juro, já matei. Reis quadrada sempre te amei, nesse game eu não te falei. Matrei com putos tipo, tô na China, faço beat tipo, tô na via. Tua ex já me cola bem, entenda bro, a base é lá de vez. Nessa vez venho pra matar, avise niggas, faça lá de vez. Não percebeste tudo o que falei? Qual a cena, vamo nirrani? Pergunto mina porque é tipo pei, faldizzi não para com essa drena. Xenito comanda bem nessa cena, magrinho mata, juro na fumaça. Zanitinho com a laçana e uma brada, maluquinhos não sabem que só me mata. Prechinho uma brada, não diz que assim, nela diamond, ilo que eu sou. Desta vez o bueno é uma terra, pego tua vida e trouxe a terra. Pergunta quanta vez tu black é? Ao lado do mobo do mazunda, chapa aqui é chapa e mestra. Honestamente já ganhei boy, digo agora já ganhei boy. Não se faça onde tem mozo, mostra as mãos onde eu posso ver. Agora todos já sou vosso rei. Mendo todo o que tu agorra, mando todo o que tu agorra. Brinco num brinco, todos niggas sabem que já passei. Elas sabem que só lhe foquei no boda e mais nada. Everything bad call on me, every time look in my game. I'm going to part or kill you, because I never know give you. This a gay or leave me, I know give or no. My son love for me, drop me kill for me. Qual a cena é esse nigga? Que se dane? Eu não brinco com childing. Que safoda? Ele é muito sortuda. Não tudo. Mãe nigga respeito, não medo. Tudo que eu falei, não liga. Muito menos contigo, não ligo. Pergunta no Miller, que ele sabe. Eu falo com essa bitch e essa mala, mãe nigga. Falo isso, não ligo. Liga, eu falo square de novela. Niga, eu pego tua pita e tu assista. Eu mato todo tipo, sou um artista. Eu ponho tua pita na bicha. Uma baby, ela é bitchy. Mãe nigga, blá de tono e dessa massa. Lila da Nanias, quando a cena? Esses fundos já não querem mais. Boneca, o Agostinho já bazar. Se mola nessa bada, eu não te falei. Toco uma beat nesse lado, ela me nalou. Fala baixinho no meu ouvido, diz que me ama. Mas não me mando. Tudo que faço, faço na boa. As vezes sendo o fone ligado. Vejo os teus pig morro, te gosto por teu olhar. Nunca me engano. Você é a primeira merda daqui. Não fala nada, suca daqui. Esta cena como cuia. Tô abate a tempo, Sponky Cuia. Ela sabe que não tem um money Como o flow, bro, é do stay Ah, eu estou a bater na favela Estou a pegar tua vela, vela